Variar pra base, ó Vou ensinar tudo o que eu tô fazendo pra vocês aprenderem, tá? Aquele deu tiro e foi pra base Que ele já se expôs aqui, ó Aí ele foi pra base Aqui, ó, eu vou de faca na mão Eu vou fazer um plant aqui diferente, tá? Vou fazer um plant aqui, ó Vou plantar pro L Como ele tá lá na base CT, ele não vai saber pra onde eu fui O que que eu vou fazer? Eu já venho aqui, ó, me escondo no inimaginável Atrás do forest Logo de frente para o L Desta forma aqui, esse plant vai ser muito fácil de ser ganho Entendeu? Fica tranquilo Só escuta E aqui é só tap Só tap Ele preveu o futuro mesmo Só tap Só amor mesmo